Enfim, estava 2 a 0 e eu gosto muito de lutar a equipe, eu gosto de sentir essa pressão. Então eu quis, independente do resultado, porque mesmo se eu perdesse ainda continuava a luta, eu quis mostrar a postura, eu quis mostrar a vontade para a minha equipe, sabe? Eu lutei meio que para eles, não para ganhar. Porque a Maria, a gente já lutou muitas vezes. Enfim, o resultado seria consequência de mais uma luta, entende? Eu queria mostrar para a minha equipe, eu lutei por eles, não para ganhar a luta. E amanhã, como é que você se prepara para essa final? Enfim, eu estou muito satisfeita com a final, mas eu quero muito mais, eu quero representar, eu quero dar a medalha de ouro por esse primeiro GP misto. Acho que tem um sentimento especial para eu estar lutando com o meu noivo, por ter o Rafael Silva, a Sueli na equipe. Então eu estou motivada por eles, eu quero ter esse ouro para eles.